Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Fernando Alves do canal YouTube na Gringa começando mais um vídeo pra vocês. Como vocês pediu, né? Já tenho tido bastante perguntas aí no canal, às vezes também até no Instagram a respeito das cargo vans, né? Das vans que tem muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que trabalham também na área de transportes, mas com vans. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, pra mim explicar pra vocês um pouquinho como funciona, beleza? Fique ligado aí que a gente já volta com o vídeo. Então pessoal, primeiro a gente vai começar, eu vou começar a falar pra vocês aí o tipo de documentação que você precisa pra trabalhar com uma van. Né? Essas van que você tá vendo aí. Se você realmente pensa em começar nesse segmento e trabalhar com as rãs, eu aconselho vocês a fazer algumas pesquisas, né? Pesquisar mais um pouco, porque não é assim o meu ramo, né? Eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas eu fiz algumas perguntas, até entrei em contato com algumas pessoas americanas que trabalham nesse ramo. E as informações que eles me passaram, eu acredito que já é suficiente, né? Pra poder tá passando pra vocês. Então lembrando, se você for começar, faça algumas pesquisas, né? Eu posso tá indicando vocês alguns canais no YouTube que falam mais sobre esse segmento aí das vans, né? Que às vezes você quer entrar no ramo da Minicegonha e tá com pouco dinheiro pra poder investir, quer sair do trabalho que você faz hoje, né? Seria talvez a construção ou sei lá. Qualquer outro tipo de função que você exerce aí no dia a dia, né? E quiser sair, entrar no ramo de transportes ou na Minicegonha ou com a van, né? Trabalhar com a Cargovan. Eu peguei bastante informações com essas pessoas, né? E também posso indicar pra vocês alguns canais. Eu vou deixar o nome de algum canal aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se caso vocês quiserem seguir a pessoa, vocês podem seguir ele, né? Vai tá em inglês, é claro, que são vídeos em inglês. Mas pra vocês terem uma noção, né? E a gente vai dando mais pesquisas, sabendo, pegando mais informações pra poder passar pra vocês. Beleza? Então, quais seriam as vans que o pessoal hoje usa, né? A gente tem três modelos de van aqui nos Estados Unidos hoje. que é o que o pessoal usa muito, que é a Ford Transit, né? Aquela High Roof, aquela do top alto. Top alto, desculpa. Preciso beber água. Aquela Ford Transit que tem o High Roof, que é o teto alto. Tem a RAM, né? Tem uma RAM também, a ProMaster. É uma outra van muito alta. A gente tem a Sprinter, que é a Mercedes. Eu, particularmente, recomendaria vocês pegar uma Sprinter, que eu acho que ela é a mais espaçosa, né? Se você for entrar nesse segmento, a Mercedes Sprinter é a mais espaçosa. Também aconselho vocês pegar diesel. Por que diesel? Diesel, ela vai durar mais tempo do que uma van a gasolina, né? Dependendo da rota que você quer fazer, você tem a opção de fazer rota local, tem a opção de fazer rota distâncias longas, né? E, segundo as informações que eu peguei, você não precisa de usar logbook para você trabalhar nesse segmento, né? Se você não estiver carregando aí acima de 10 mil libras, você não precisa de estar usando o logbook. Mas, você precisa de ter as licenças. Praticamente todas as licenças que a gente usa para poder trabalhar na Minicegonha, que é a licença do DOT, que você vai precisar. Você vai precisar do MC, tá? Que é o que o pessoal me disse e recomendaram para mim. Porque o MC é mais motor carrier, né? Veículos, mas você, às vezes, vai achar aí quadriciclos para você carregar, você vai achar motos para você carregar e tudo isso cabe nessas vans. E tudo tem combustível, né? Tem gasolina. Então, tirou a licença do MC e o DOT, você já está pronto para poder estar rodando desde que as licenças estejam liberadas para você. Você vai precisar de um seguro, que é o Liability, né? Que é o seguro que vai cobrir o dano do seu veículo e o dano da pessoa. Talvez você está errado. Então, vai cobrir aquele estrago ali. E o cargo, o seguro cargo, vai cobrir a carga que você está carregando. Ah, mas por que eu preciso dessas coisas? Porque você vai ter que se cadastrar em umas plataformas, né? Tem a plataforma, a DAT, né? Que a gente, vou falar para o português mesmo, DAT, que é a DAT, né? Que a gente fala aqui nos Estados Unidos. É uma das plataformas que você pode se cadastrar para poder ter acesso às cargas. Não é tão caro por mês, né? Você vai pagar uma mensalidade razoável. Não é muito caro. Acredito que chega até menos de 100 dólares. Você vai, você pode se cadastrar na plataforma Truckstop. Tudo. Você seleciona lá o tipo de veículo que você tem. Se você tem um semi-truck, que é um caminhão grande. Se você tem um hotshot, que é as caminhonetes pequenas. Se você tem cargo van, você tem as opções. E ali vai aparecer as cargas separadas. Não vai ter aquelas coisas tudo misturadas. Tem cargas que você pode procurar junto com as do hotshot. Porque talvez cabe dentro do seu veículo. E o peso, né? Vai ser um peso assim que dá para você carregar. Você pode pegar partials, que seria cargas 2 ou 3, às vezes 3 paradas. Acredito que uma van dessa cabe mais ou menos 3 pallets. Aquelas mercadorias que vêm naquele pallet de madeira. Essas vans, eu vou mostrar para vocês aqui. Elas têm as medidas. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem. As medidas dessas vans. A capacidade que elas podem carregar. Acho que a 3.500 carrega até 7.500 libras. Elas carregam até 5.500 libras. A não ser que tenha algum outro tipo de van. Porque tem umas outras vans também que é da Freightliner. Acredito que ela é um pouco maior também do que a Sprinter. Mas ela provavelmente você já vai precisar usar a Logbook. Porque ela vai talvez ultrapassar da capacidade de 10.000 libras. Talvez tenha capacidade de carregar um pouco mais. E tudo que passou dali das 10.000 libras. Você precisa usar o Logbook. Então vamos voltar no seguro. O seu seguro que você vai precisar. É o mesmo seguro que você tivesse na Minisegonha. Porém, eu acredito que é um bem mais barato do que o seguro da Minisegonha. O seguro da Minisegonha hoje está um absurdo. Foguete só subindo. Esse ano já deve ter subido praticamente quase 30%. Então, por isso que eu dou sempre dicas para vocês. Antes de vocês comprar o veículo, comprar trailer, abrir empresa, pega o V-Number de uma caminhonete. Pega o V-Number de um trailer. Você pode ir online. O número está lá disponível do trailer que você quer usar, da caminhonete que você quer usar. Os números é público. Os V-Numbers. Você pode entrar no site de um dealer qualquer e pegar o V-Number. Liga para a seguradora do seu estado. Confere. Vê primeiro quanto que vai ficar o seu seguro. Para você não acabar fazendo errado. Para você não abrir uma empresa. Num local que o seguro vai ser muito alto. Talvez você tenha condições de trocar a sua carteira para um estado que você quer mudar. Onde o seguro é mais barato. Você muda para esse estado. Faz tudo direitinho. Para você não ter problema no futuro. Porque tem estado que você abre sua empresa, tudo beleza, bonitinho. Mas a sua driver, a sua carteira de motorista é de outro estado. Então, o seguro, às vezes, dependendo do estado. Aqui em Massachusetts, por exemplo, o estado até aceita um ano. Por um ano, eles vão aceitar. Se você for novo de carteira, geralmente tem seguradora que vai te dar só seis meses de seguro para você começar. Tem local, por exemplo, Flórida. Ele já quer que você pague tudo assim em três vezes. É o máximo que eles te dão. Eles não mensalizam aquilo ali 12 meses. De jeito nenhum. Eles querem só três meses. Você tem que arrancar esse dinheirão do bolso. Desnecessário. Então, assim, seu seguro, o seu liability tem que ser de um milhão. O seu cargo, o seguro da carga tem que ser de 100 mil dólares. Independente do que você for fazer. Van ou Minisegonha. Porque senão você não vai ser aprovado nessas plataformas aonde você vai poder pegar suas cargas. Ali você escolheu sua carga. Beleza. Bonitinho. Eu quero essa carga aqui. Você vai ter acesso. Todas as cargas. Vai estar falando o que é. Você pode pegar o telefone, ligar para o cliente. Precisa de inglês? Precisa. Para você trabalhar aqui nos Estados Unidos, você tem que ter o inglês. Nem que seja o básico. Se você consegue entender tudo que a pessoa fala com você e consegue ler alguma coisa, você já está assim. Você já tem o básico. Então, você consegue se virar. Se você não tem inglês nenhum, nenhum, vai ser bem difícil. Porque nem sempre você vai ter um despete com você. Principalmente quando o policial parar você numa blitz ou qualquer coisa. Numa balança. Se você trabalha no hotshot. Na Minisegonha. Se você estiver passando por uma balança e for parado. Aconteceu com um amigo da gente semana passada. Já não é a primeira vez que isso acontece. Já é a segunda pessoa que fala para mim que teve problema na balança por falta do inglês. É humilhante, porque às vezes eles pensam da forma. Você está no meu país, você tem que falar inglês. Olhando por um lado, é claro. Já pensou chegar um gringo no Brasil e querer comunicar com você? Está falando inglês? Você vai virar para ele e falar assim, meu amigo, você está no Brasil, você tem que falar português. Fica meio chato, né? Então, se você não tem o inglês, nem que seja o básico, prepare primeiro. Antes de você dar um passo muito longo e acabar não dá muito bom, né? É chato. Igual eu disse, é humilhante. A gente fica com isso na cabeça muito tempo. Quando eu cheguei aqui, quando eu não falava nada de inglês, nada, 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 nada. O americano conversava comigo e eu começava a chorar. Chorava. O que eu vim fazer aqui? Eu quero ir embora. As primeiras duas semanas minhas foi bem complicado. Então, assim, tente, estude, faça um curso, né? Para não ter problema, porque senão você está lá na estrada, você está fazendo suas cargas, pegando suas cargas, entregando suas cargas, está ótimo. Mas parou na mão do policial, eu não vou dizer que aqui não tem racismo, que tem muito, né? Dependendo do dia do policial ou o policial, você não sabe o coração dele. Então, ele pode te dar um trabalhão, né? E acabar com o seu dia, né? Literalmente acabar com o seu dia. Então, evitem, né? Evitem. Igual eu disse, faça algum cursinho básico. Tem curso aí na internet de graça. Tem curso baratinho que você pode pagar. Pega firme, faça. Não deixa para amanhã se você tem um sonho de vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Pelo menos o básico. Vamos pegar o básico aí para não ter esse problema, né? Eu fiquei esse meio chateado, né? De ter visto a situação que o meu amigo passou. Porque não é fácil, não é fácil. Então, assim, você tem, né? Vamos voltar aqui no assunto da nossa plataforma. Não da plataforma, das vans. Para a gente não perder o assunto aqui do vídeo. Então, assim, se você quer realmente trabalhar nessa área das vans. Muitas pessoas já perguntaram para mim como que é e eu não sabia. Então, eu fiz algumas pesquisas. Resolvi ligar para algumas pessoas. Entrei em contato com algumas pessoas que trabalham nessa área. Um deles até falou, ah, vamos, se você quiser a gente pode fazer um vídeo e tal. Mas o cara é gringo. Não sairia muito, assim, um vídeo muito legal para a gente poder, né? Estar discutindo aqui no canal. Teria que ter alguém para estar traduzindo ao mesmo tempo da entrevista. Ou a gente editar tudo. Não fica legal, não fica bem entendido, né? Então, assim, eu vou me aprofundar. Vou aprofundar mais nisso aí para trazer vídeo para vocês futuramente. Se vocês quiserem, é claro. Porque não faz sentido eu trazer um vídeo aqui que não vai ajudar ninguém, né? Então, assim... Aqui tem vários tipos de maneiras de você ganhar dinheiro com o seu veículo. Qualquer veículo. Se você tem um carro pequeno, um carrinho velho, você faz dinheiro, né? Você consegue trabalhar no Uber. Se você tem uma carteira e o social, você consegue trabalhar no Uber, no Lyft. Fazer entregas, buscar mercadorias. Tem várias coisas. Várias coisas. Vocês podem pesquisar grupos aí, bazares brasileiros na região dos Estados Unidos. Aqui dentro dos Estados Unidos. Que tem muitas pessoas aí que explica, né? Tem vídeos também no YouTube. Bastante pessoas que explicam aí como fazer Lyft, como fazer Uber, né? Você tem o seu social. Você pode estar fazendo isso aí. Fazendo o seu cadastro, né? Às vezes você está cansado de mexer com construção. Lidar com patrão chato. Lidar com amigo de trabalho chato. Ixi, galera. Eu já passei por tanta coisa nessa América que vocês não têm ideia. Aí chega o ponto que a gente vai desgostando, desgostando de lidar com certas coisas que a gente quer ser o nosso próprio patrão, né? Para a gente não ter que passar certas situações na vida. Principalmente aqui nesse país, que às vezes a pessoa vem para cá, está sozinha aqui, não tem companheiro, não tem uma pessoa para estar te consolando no final do dia, né? Família no Brasil, onde for que seja, né? É chato, né? Então, assim, esse vídeo não vai ser um vídeo muito longo, né? Mas falando um pouquinho sobre as vans, né? Se vocês quiserem mais vídeos das vans, eu vou sair um dia. Eu ia até sair esse final de semana agora para estar falando das vans, filmar algumas vans, mostrar para vocês direitinho por fora ou por dentro. Mas o que eu consegui achar foi mesmo as fotos aí da internet para estar mostrando para vocês, né? Tem gente que faz um salário bom, né? Trabalhando nessas vans aí, não vai fazer igual a Mini Cegonha, mas o gasto é menos, né? O gasto é bem menos, é menos peso que você carrega. Dependendo da carga, você não põe a mão em nada, é tudo forklift, é tudo empilhadeira que chega e coloca lá dentro da sua van. Você chega e entrega para o cliente. É bem interessante, né? A gente vai trazer mais um vídeo aqui no canal, mas mesmo é só para mostrar para vocês aí que eu talvez vou fazer mais vídeo sobre as vans. Me deu até sim uma curiosidade de talvez pegar uma van e colocar uma van rodar aí para ver como é que vai ser o funcionamento. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos ver o que a gente vai fazer. Então assim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí. Agora eu estou mais envolvido mais na área da plataforma, né? O pau está quebrando aqui na plataforma. A gente está trabalhando todo dia para poder... Deixar 100% para estar liberando ela para todo mundo estar... As transportadoras conseguirem uns veículos num preço mais justo, né? Porque está meio complicado no central despete e em outras plataformas. As cargas estão bem baratas porque a gente tem uma pessoa no meio. A gente tem o despachante, temos a gente e tem o broker no meio, né? Pegando o nosso dinheiro. Então, essa plataforma, a função dela é de eliminar essa pessoa que está entre a gente no meio, sugando o nosso suor e o nosso dinheiro. Beleza, meu povo? Deixe nos comentários, não deixe de comentar. Se vocês querem ver mais vídeos sobre as vans, falo novamente. Deixe nos comentários que a gente vai buscar mais informações para vocês. Quem sabe eu encontre um brasileiro. Se tem algum brasileiro aí que trabalha nessa área e está assistindo esse vídeo, está aqui nos Estados Unidos, entre em contato comigo. Deixe um comentário aí no vídeo. Ou vai lá no meu Instagram e fala, Fernando, trabalho com vans. Queria te ajudar aí nessa área aí de mostrar o meu dia a dia, como funcionam, as regras. Praticamente eu já disse como funciona, né? Você não precisa de logbook, você não precisa... Como é que fala? Não tem restrição de onde você pode estar rodando em questão de horário, né? Se você não está carregando até 10 mil libras. As licenças é o DUT e o MC. Se você for passar para o estado de Nova York, como é um veículo comercial, você vai precisar de ter aquele adesivo do Rato New York, né? Que é um adesivo para você trafegar ali dentro do estado de Nova York. Você não precisa do IFTA, porque o IFTA é para quem transporta até acima de 26 mil libras, né? Alguns estados parece que eles não são muito informados. O próprio DUT fala, ah, você não tem o IFTA e tal, né? Eu particularmente tenho, porque eu sei que é uma coisa que não vai... Eu não vou ganhar uma multa por ter e pode me salvar uma multa porque eu tenho. Então, por que não ter, né? Não vai me custar nada. Vai me ajudar até nos meus impostos de renda, né? Anualmente. Então, é isso aí, meu povo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha. Quem não gostou também, ó, joinha para baixo. Não tem problema nenhum. Chegou a hora da benção, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amo vocês de coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho